O Clube União Desportiva Levarense recebeu no passado dia 14 de janeiro os vizinhos dos Dragões Sandinenses, num jogo a contar para a 14ª jornada da 2ª Divisão Distrital dos Júniores A. Os visitados, em 8º lugar, procuravam os três pontos para se aproximarem dos visitantes, em 7º. A primeira parte começou com muita precipitação das duas equipas. Os jogadores não conseguiam produzir bom futebol, deixando a bola presa no meio campo. Aos 28 minutos, Ruizinho fica isolado frente ao guarda-redes do Levarense. O avançado não aproveitou da melhor forma e rematou a bola bem alto. Um minuto depois, Pedro vê o 2º amarelo e deixa os Dragões Sandinenses com apenas 10 jogadores. Ao passar da meia hora, o Levarense beneficia de um livre. Chano remata e envia a bola à trave. O Levarense subiu de rendimento e despôs de outra bola à trave, desta vez na sequência de um pontapé de canto. Aos 45 minutos, Dani aproveita o erro da defesa de Levereiro e remata cruzado. Fazendo o primeiro gol da partida momentos antes do intervalo. Um resultado que permeava a eficácia dos Dragões Sandinenses. O Levarense voltou para campo com o objetivo de inverter o marcador. Aos 60 minutos, depois de uma sida falhada do guarda-redes, André, com a baliza aberta, envia a bola para fora. Aos 66 minutos, depois de um lance polémico na área sandinense, os visitantes contra-atacam rápido e descobrem Ruizinho isolado. O avançado dilatou facilmente a vantagem. Ainda durante os festejos, o Levarense fica a jogar com 10 jogadores, depois de vários protestos pelo lance na área sandinense. Os Dragões estavam por cima e aos 81 minutos tiveram outra oportunidade perigosa. No entanto, Diogo Lopes não respondeu da melhor forma ao cruzamento. A tarefa do Levarense complicou-se aos 86 minutos, quando Francisco veio vermelho após uma falta para travar um contra-ataque. Até ao final, o jogo não teve mais história, apenas um par de lances que não resultaram em perigo às balizas. 2-0, resultado final que confirma a pouca eficácia do Levarense. Um problema já identificado pelo coletivo. Foi um jogo bem disputado, a meu ver, por ambas as equipas. Na primeira parte, onde se fez bom futebol. Agora, na segunda parte, 45 minutos, jogámos 15. Foi muito, houve muitas paragens, mas isso são coisas que já estávamos habituados. Agora, sabíamos feitamente, estávamos cientes daquilo que vale o sandinho. Sabíamos que as equipas do Bíter costumam ser sempre bem organizadas, com os jogadores a meter o pé sempre para ganhar. E nós, em alguns aspectos, no jogo falhámos. E quando falhámos, e a outra equipa marca, não há muita coisa a fazer. Continuámos a pecar um bocado na finalização. E as equipas estão a fazer golos e ganham o jogo. Desatenção, excesso de confiança. Acho que foi uma desatençãozinha que tivemos. E não aproveitámos a oportunidade. Já os visitantes destacam a persistência da equipa, que, mesmo com 10 jogadores, conseguiu virar o resultado a seu favor. Este jogo foi muito sofrido para a nossa equipa. Tivemos algumas baixas e jogadores lesionados e muitos vermelhos. Mesmo assim, lutámos e conseguimos ganhar este jogo. Foi. Nós quase sempre, a maior parte dos jogos, estávamos a terminar os jogos sempre com 10. Na primeira parte, ficamos sempre com 10 jogadores, porque é um penalti, ou porque é isto, ou porque é aquilo. E quase sempre, temos jogos a terminar, a maior parte dos jogos foi com 10. E temos sempre tido boas reações a estas perdas de jogadores. Este resultado deixa as equipas nos mesmos lugares da tabela. No entanto, o Levarense, em oitavo, está agora a 8 pontos do sétimo Dragões Sandinenses.